Novela Nazaré, resumo semanal de 2 a 6 de agosto de 2021. Veja agora tudo o que vai rolar na trama, da Band. Nazaré. Capítulo 55, 2ª, 2 de agosto. Matias anota os pedidos do Taquioá enquanto João distribui os panfletos da inauguração do Barbataine. Tony liga para Nazaré e a convida para irem lá jantar. Na Atlântida, Nazaré, já vencida pelo cansaço, aceita ir jantar com Tony. Vê Duarte e tenta conversar com ele, mas é em vão. Sofia diz para ela não se rebaixar. No lar, Cláudia está cabisbaixa e farta da insistência de Félix. Ismael repara e diz que Félix não presta e que deveria esquecer ele. Embora que muito atrapalhado, acaba por convidá-la para jantar. Carol se assusta quando entra e vê o irmão desmaiado no chão. Acha estúpido Pipo deixar de comer por achar que não está em forma. Pipo faz um acordo com a irmã e diz que se ela não contar nada aos pais, ele também não conta das mensagens de Anon. Ismael prepara-se para jantar com Cláudia quando aparece Heitor que lhe aponta uma arma e diz que fique em silêncio e o siga. Ismael vai, sem reagir. Cláudia chega, não vê Ismael e sai correndo quando Floriano diz a ela que Ismael saiu com Heitor. Já no restaurante, Tony preparou uma mesa com ambiente romântico e Nazaré não gosta do que vê. Duarte chega e flagra tudo. Nazaré não quer dar falsas esperanças a Tony e acaba por sair sem jantar. Duarte vai à casa de Nazaré e diz que não precisa de ir trabalhar amanhã porque está despedida. Nazaré fica desesperada e pede a Duarte que reconsidere. Duarte diz que a viu jantando com Tony e que não aguenta ter que cruzar com ela, todos os dias e fingir que está tudo bem. Cláudia entra na Atlântida pela porta das traseiras quando começa a ouvir barulho de socos e pontapés. Corre para o gabinete de Félix quando vê Heitor agarrar Ismael enquanto Félix lhe bate com violência. Cláudia grita e pede que parem, diz a Félix que ele é um monstro, que tudo que Nazaré lhe contou era verdade e que nunca mais o quer ver. Ameaça, ligar para Laura, mas acaba por não o fazer e leva Ismael apoiado em si para fora dali. No lar, Cláudia trata os ferimentos de Ismael. Ele diz que deviam fazer uma queixa, mas ela não é capaz. Ismael a questiona sobre as acusações que fez a Félix, mas a enfermeira pede que ele se mantenha afastado da família Blanco. Gente se inscreva, curta e compartilhe, sabe por quê, meus amores? Aqui no canal, tem vídeo todo dia. Portal Bota no ar sua TV no YouTube. Nazaré. Capítulo 56, Terça, 3 de Agosto. Tony vai até a Atlântida confrontar Duarte. Começa uma discussão entre os dois. Tony diz que despedir uma funcionária por não conseguir o que quer dela é assédio sexual. É Sofia quem puxa Tony dali para fora, acabando com a discussão. Félix e Verônica chamam Nazaré na Atlântida. Os dois falam com a jovem e avisam que tem uma semana para reconquistar Duarte, caso contrário as coisas vão correr muito mal para o seu lado. Dolores e Joaquim conversam sobre o processo com os Blanco. Dolores diz que o testemunho de Joaquim deveria ser suficiente, mas Joaquim avisa que ninguém vai acreditar num suposto assassino e que a única solução que tem é provar que a assinatura da escritura é falsa. Joaquim é, Dolores vão à Atlântida buscar a escritura. Duarte entrega o documento sem nada a Temer. Joaquim enfrenta Félix, fala da mancha de café na assinatura e ele se faz de sonso. Félix diz a Verônica que aquele truque os fez ganhar algum tempo. Na recepção do hotel e depois de uma corrida, Matias ajuda Laura a se alongar. A atração entre os dois é visível e Laura está prestes a beijar Matias quando Ana aparece e interrompe o momento. Nazaré está no porto à procura de trabalho, mas ninguém quer uma mulher no mar. Luiz vem ao encontro dela visivelmente cansado. Joaquim se junta aos filhos e dá a notícia de que comprou um barco para eles. Nazaré diz que não quer nada dele. Luiz, por outro lado, pondera a oportunidade. No quarto de Bernardo, às escondidas, Olívia começa a recolher as coisas que Bernardo lhe pediu quando é apanhada por Érica. Olívia acaba por confessar a Érica que vai ajudar Bernardo a fugir porque Félix anda dando comprimidos para o manter sedado. Duarte recebe uma chamada do advogado dizendo que comprovou que a assinatura na escritura é falsa. Duarte fica em choque. Os tios metem em causa a veracidade da avaliação e querem seguir com o caso para tribunal. Duarte pondera, apesar de estar perdido e sem saber o que fazer. Ainda no porto de pesca, Nazaré e Luiz discutem, pois não sabem se devem aceitar o barco ou não. Os filhos aceitam a oferta, mas avisam a Joaquim que aquela atitude não significa que o tenham ou queiram perdoar. Nazaré. Capítulo 57, 4ª, 4 de agosto. No lar, Bárbara está pintando as unhas de Hermelinda. Hermelinda pede à jovem que fique, com a esmeralda. Bárbara fica super feliz, mas se controla e agradece a confiança. Sofia e Laura conversam no hotel e Laura confeça à amiga que se sente atraída por Matias. Sofia encoraja a seguir em frente enquanto lhe pede que marque uma noite para ela e retorne o hotel. Érica vai à quinta para ver Bernardo. Apesar de Elsa tentar impedi-la, Érica consegue ir até o irmão e conta que já sabe o que se passa, que Olivia contou tudo a ela e que vai ajudá-los. Tony está ao telefone com a clínica de Lisboa. Percebe que Elsa não trabalha lá e que Matilde também não esteve fazendo tratamento nos últimos tempos. Bárbara envia mensagem a Tony dizendo que o plano deles correu bem e que Hermelinda e Floriano deram a esmeralda a ela. Quando Bárbara se prepara para receber a herança, percebe que a esmeralda final é uma vaca. Hermelinda diz à jovem, que está em choque, que se fosse uma esmeralda não daria, mas que assim com o bicho pode fazer queijos. Mais tarde, Tony entrega a carteira a Elsa e faz um jogo sedutor que lhe permite entrar na quinta e encontrar o celular da enfermeira. Tony vê mensagens trocadas com Félix e percebe tudo. Quando Elsa volta com o café, Tony a ameaça. Ele obriga ela a contar onde esteve Matilde e o que estavam fazendo com ela. Elsa conta tudo e pede a Tony que não a denuncie à polícia. Elsa se apressa para retirar tudo o que é seu da Quinta dos Blancos e desaparecer sem deixar rastro. Tony vai à casa de Nazaré e a confronta com o sequestro de Matilde. A princípio, Nazaré nega tudo, mas Tony conta do seu encontro com Elsa e Nazaré é obrigada a dizer a verdade, implorando para que não faça nada se não vão acabar todos mal. Nazaré. Capítulo 58, Quinta, 5 de Agosto Na casa Gomes, Nazaré e Tony discutem. Ele quer saber por que e como é que ela anda a ser chantageada pelos Blanco. Nazaré acaba por contar a história toda a ele. Bernardo conta que a enfermeira Elsa fugiu e Félix se apressa para conseguir uma solução para que o filho não volte para casa. Verônica o impede. Tony fica em choque com tudo que Nazaré conta a ele e percebe ainda que foram os Blanco que ameaçaram a família dele. Nazaré avisa que se não fizerem tudo exatamente como eles dizem, os dois podem ser presos ou acontecer algo pior. No bar do hotel, Matias está lesionado na coxa e Laura brinca com ele enquanto massageia. Laura acaba por convidá-lo para jantar e sente que a cumplicidade entre os dois aumenta. Dolores fala com Joaquim e confeça que está muito nervosa por causa da entrevista. Joaquim diz que será uma vantagem para ela tornar este caso público e mais mediático. Félix fala com a jornalista e diz que, não querendo influenciar, deveria ouvir o outro lado da história e não apenas a versão de Dolores. Na casa do Soares, Dolores é entrevistada. Quando a jornalista começa a ser dura nas perguntas, Dolores não gosta das insinuações e expulsa a equipe de reportagem. Duarte e Félix veem a entrevista de Dolores e Duarte fica em choque, pois não entende como é que Dolores se prestou a uma exposição daquelas. Félix acalma o sobrinho, dizendo que Dolores e Joaquim não vão ter força suficiente para os enfrentar. Tony fala com Nazaré e tenta convencê-la de que eles deveriam voltar. Nazaré está irredutível e relembra Tony que tem de cumprir o acordo com os Blanco e que ama Duarte. No mercado, Tony combina um encontro com Edgar, um mafioso, e pede que faça um serviço bem longe dali e sem levantar muitas suspeitas. Já durante o jantar no hotel, Matias suja a camisa com uma bebida. Laura insiste para que ele vá trocar de roupa e diz que lhe empresta outra camisa. Eles sobem para os quartos. Já no quarto, Matias tira a camisa suja e Laura fica atrapalhada quando vê em tronco nu. Matias puxa Laura e a beija com intensidade. O clima esquenta. Laura não consegue avançar. Pede desculpa a Matias e confeça que ainda ama Gonçalo e que não o esqueceu. Neste momento, Gonçalo entra no quarto. Furioso, ele quer bater em Matias. Laura conta que não, aconteceu nada entre os dois, apenas um beijo. Já de manhã, Félix e Verônica estão prontos para sair de casa. Verônica repara que o pneu do carro está furado e acaba por apanhar a boleia de Félix. Dentro do carro começa a se espalhar uma fumaça e os dois ficam inconscientes. Da parte de fora do armazém, vemos Tony saindo muito nervoso. Sente-se culpado, mas não hesita e vai embora. Félix e Verônica começam a acordar. Não se lembram do que aconteceu, apenas de estarem dentro do carro com muita fumaça. Quando dão por isso estão num armazém abandonado sem saber quem os pôs ali. Desesperados, Félix e Verônica tentam encontrar uma forma de sair. Félix está tentando abrir o cadeado do portão quando Verônica levanta uns panos e se depara com uma bomba. Os dois ficam em pânico. Resumo Nazaré, capítulo 59, sexta, 6 de agosto. No armazém, Félix e Verônica estão em pânico com a bomba e fazem de tudo para fugir do local. No mercado, Nazaré pressiona Tony e ele confessa que apanhou Félix e Verônica e os prendeu num armazém com uma bomba. Nazaré o agarra pelos colarinhos e exige que lhe revele onde estão os dois. Félix vai tentar desativar a bomba quando ouve um barulho do lado de fora. Aparece uma pessoa que puxa Verônica, e Félix vem, atrás. Verônica, Félix e o encapuzado correm para fora do armazém e se escondem atrás de um carro quando se dá uma enorme explosão. O encapuzado foge sem que eles percebam. No hotel, Laura está arrumando o quarto quando Gonçalo aparece. Diz que não consegue parar de pensar nela e a beija. Tony e Nazaré discutem e ele diz que perdeu a oportunidade de se ver livre dessa chantagem. Nazaré grita com ele dizendo que nem ela nem Tony são assassinos e que se não tivesse ido para a cama com ele provavelmente não estaria nesta situação. Laura interroga Félix e Verônica sobre o que aconteceu. Eles dizem que não viram ninguém, mas Félix conta que suspeita que possa ter sido Joaquim. Já no bar do hotel, Laura confronta Joaquim que diz para não voltar a falar com ele até ter provas do que está, dizendo. Mais tarde, Joaquim desabafa com Dolores sobre as insinuações de Laura. Dolores parece desconfiar dele também e Joaquim pede que ela saia imediatamente. Tony vai até a Atlântida para falar com Duarte. Confessa-lhe que se aproveitou que Nazaré bebeu demais para dizer a ela que tinham dormido juntos, mas que não aconteceu nada e que tudo o que ele disse era mentira. Gonçalo está de volta ao hotel. Cris dá as boas-vindas ao pai e Gonçalo promete aos filhos que tudo fará para recuperar a confiança deles. Ana está revoltada com o retorno do pai e diz que não o perdoa. Tony conta a Nazaré que já disse a Duarte que a história de terem dormido juntos era mentira. Diz que só o fez porque gosta dela e quis acreditar que podiam voltar. Já no bar do hotel, Heitor e Sofia jantam. Sofia está, visivelmente incomodada. Um dos bailarinos do show chama Sofia para dançar. Ela não quer, mas Laura empurra. Heitor não acha graça e fica morrendo de ciúmes. Depois da dança, Sofia retorna à mesa bastante animada. Heitor a agarra com força, cego de ciúmes. Os dois sobem para o quarto e Heitor viola a mulher. Na casa Gomes, Duarte vai falar com Nazaré. Pede-lhe desculpa e beijam-se com paixão. Nazaré, apesar de estar magoada com ele, segue o plano, pois sabe que tem de voltar a namorar. Amores, só para lembrar que temos vídeo todo dia e não esqueça de se inscrever. Compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a divulgar. Seu comentário é muito importante para mim. Curta e compartilhe.